. 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 Obrigado. 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 Gente, boa noite. Boa noite! Galera, eu sou Wesley Barça, esse aqui é meu amigo Anderson Rosa, nós somos o flamel on Если na醜�� alquimista, a ideia é que o tipo de som que a gente faz, o tipo de música que a gente faz tem a ver com a alquimia, porque o alquimista transformava as coisas da natureza, trabalha de experimentação, e o que a gente faz aqui tem uma experiência, a gente trabalha com os sonhos, essa é a ideia, a fim de transformá-los e criar uma experiência para a gente. É um projeto financiado pela União Federal, Paulo Gustavo, é uma parceria nossa com o problema, sou muito grato, professora Alessandra e todo mundo aqui da Unespar, sou muito grato a vocês por pararem e prestarem a atenção do nosso sonho, estão previstas outras atividades, tá? Então acompanhem a divulgação interna da Facilão pra vocês ficarem sabendo, vem um amigo nosso, o professor lá da UEL, saxofonista, professor lá do departamento da música da UEL, que dá uma oficina de jazz moderno e free jazz, dias 11 e 12 de maio, aqui na Facilão, tá? Como parte da nossa parceria. A oficina é aberta pra todo mundo, se vocês quiserem só vir assistir, podem vir assistir, se quiserem participar, trazer o instrumento, a voz, é aberta e é que todos participam, tá? É isso, amanhã a gente toca lá no SESC, a partir das 19h30, que vocês estão convidados, sejam meio satisfatórios, venham lá, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem. Se não gostarem, aproveitem a experiência de alguma forma. Esse tipo de música é pra se ouvir com a imaginação. Esse tipo de música é pra se ouvir com a imaginação. E é isso, espero que vocês gostem. E é isso, espero que vocês gostem. E é isso, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela é cantora Ela é cantora